Bom, hoje vamos trazer para vocês um bolo incrível, que fica muito gostoso, que leva apenas três ingredientes. O bolo brevidade. A gente vai precisar de cinco ovos, uma xícara de açúcar e duas xícaras de amido de milho. Apenas estes três ingredientes. A gente vai separar o açúcar num prato, amido de milho em uma vasilha, que facilite a gente colocar na batedeira, porque a gente vai precisar bater as claras separadas das gemas. A gente vai bater a clara até ela ficar bem firme e com volume bem grande. Quando ficar com volume bem firme, a gente vai bater uma gema de cada vez. E isso, a nossa assadeira de furo no meio, de altura grande, tá pessoal? Porque esse bolo cresce muito. Já precisa estar polvilhada com amido de milho e manteiga ou margarina. Viram, ó? A nossa clara já está bem firme. Agora a gente vai acrescentar uma gema de cada vez. Isso vai fazer com que o bolo fique firme e que na hora que a gente colocar no forno, ele cresça sem precisar de fermento. Então esse bolo não tem farinha de trigo, não tem leite e não tem fermento. Fica incrível, muito macio e muito saboroso. O açúcar e o amido de milho, eles devem ser colocados com a batedeira ligada, um pouquinho de cada vez, até que a massa vai homogenizando. Essa receita leva em torno de 15 minutos do preparo. Quando ela estiver bem homogênea e todos os ingredientes já tiverem sido colocados, está pronto. Aí a gente coloca numa assadeira e leva ao forno a 180 graus por aproximadamente uma hora. Muito difícil esse bolo assar antes de uma hora, pessoal. Ele cresce bastante, então coloque numa assadeira alta, grande, porque a massa rende muito. Fica um bolo incrível, com apenas 3 ingredientes, olha que bolo bonito. É sensacional, se você quiser tomar com chá, com café, fica incrível. E desenforma bem frio, tá pessoal? Depois que a gente tirar do forno, a gente deixa esfriar muito bem para desenformar. Fica delicioso. É uma receita que a gente fazia muito na nossa família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para mais receitas, certo pessoal? E olha que bolo fofinho e saboroso. É uma delícia. Deixe seu like, pessoal. Obrigado. A receita está na descrição desse vídeo. A receita está na descrição desse vídeo.